Boa noite, presidente, vereadores, funcionários que nos assistem no plenário em casa. Inicialmente, também, iniciar a fala parabenizando todos os organizadores do Tanabata Matsuri na sua 24ª edição, que ocorreu na semana passada, e aproveitar também para agradecer o apoio da Prefeitura, em parceria com o SESC, que ajudaram no patrocínio desse importante evento cultural da nossa cidade. Parabenizar também as equipes que participaram dos Jogos Regionais lá em Franca, onde a Araraquara ocupou a terceira colocação. Dizer que participei da Missa Solene de São Cristóvão, dia 25, que é o padroeiro dos viajantes, dos caminhoneiros. Foi um evento importante também nesse final de semana, encontro de carros antigos. Então, parabenizar também a todos os organizadores. E queria, em especial aqui, destacar a questão da biometria obrigatória. Então, a gente está, depois de amanhã, está ingressando no mês de agosto, a gente tem até dezembro, para poder regularizar a situação do título de eleitor. Aquele que não comparecer à junta eleitoral, cartório eleitoral, terá o seu título cancelado e estará impedido de comparecer às urnas no ano que vem. E também poderá ter dificuldade em alguns documentos que exigem o título eleitoral. É um passaporte, algum outro documento que você fica impedido. Um ingresso a um serviço público. Então, a importância de não deixar para a última hora. Então, a gente tem a questão da biometria sendo realizada no cartório, aqui no 13º, na rua 8. A gente tem também... Na rua 9, perdão. No shopping center, no shopping Jaraguá, a gente tem um espaço disponível lá também. E aqui na prefeitura. Então, a importância... É rua 8, perdão. Rua 7, ali perto da praça Pedro de Toledo, na rua Uma Itá. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana.